Fiat Giraldo na BR-364, saída para Cuiabá. Dá tempo ainda para você comprar o seu Fiat em 2016. Alex, tem promoção nesse final de ano, né? Promoção especial aqui na Fiat Giraldo. Campanha continua para picape touro versão Freedom e Vulcano. Os descontos continuam a 15% para versão Vulcano. Eu tenho condições especiais para compra aqui na loja também. Picape Strada e Gran Siena, bônus especial de R$ 5.000. Eu tenho o lançamento Uno 2017, motor 3 cilindros, versão 1.0 e 1.3. Está aqui na concessionária para test drive, vale a pena vir conferir. Aguardo vocês. Então não perde tempo e corre aqui na Fiat Giraldo, venha conhecer o Uno 2017. É claro, Fiat Giraldo sempre pensando em você. Então não perde a oportunidade e garanta ainda em 2016 o seu Fiat. Fiat Giraldo BR-364, saída para Cuiabá.